Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio do dado. Eu vou ter que colocar todos os dados no número 1. E antes que eu faça isso, você tem que deixar o like. Bora lá? 3, 2, 1 e valendo! Um aqui, um aqui, beleza. Vamos lá, pessoal. Deixando o like aí antes que eu deixe todos os dados no número 1. Parou! Quem conseguiu deixar o like antes que eu fizesse isso, comenta like do dado 1. E o desafio do velhote de hoje é quantas barras de chocolate eu usei nesse vídeo. Vamos ver quem descobre? Bora lá! Galera! Velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo. Só que antes de começar, deixa o like se você ainda não deixou. Também não esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial, e no TikTok, Velhote Oficial, ok? Hoje estou aqui, galera, com barras de chocolate e essa forma de Lego. E aí, já associaram aqui? O que eu vou fazer? Lego de chocolate. Vamos ver se vai dar certo. Olha essas peças aqui. Tem aquela peça grande, clássica. Tem essas menores. Então, acho que quantas barras serão necessárias para fazer só essas peças aqui? Será que duas? Todas? Todas? As três? Tem 90 gramas. Então, 90 vezes 3 dá quanto? 270. 270. Então, aqui pessoal, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é abrir as barras e derreter. Eu acho que nesse recipiente, nesse prato, não tem, não vai transbordar, né? Porque são só 90 gramas. E esse chocolate aqui, será que ele é próprio para fazer isso aqui? Eu acho que ele derreter de fácil. É, espero que seja, hein? É o lente, né? Esse aqui era o mais barato do mercado também, então a gente aproveitou para pegar esse. Esse também, outra barra. Vamos lá. É bom quebrar, né? É. Quebra aqui. Sempre tem dificuldade de abrir essas embalagens de novo. Aqui. Mais um. E o outro. Prontinho. Agora eu vou quebrar a galera. Deixa aqui. Quebrar por pedacinho por pedacinho, para deixar bem mais fácil de derreter, né? Será que os Legos de chocolate vão dar certo? Acho que vai. Tem tudo para dar certo ou tem tudo para dar errado? Tem tudo para dar certo. Vamos lá. E eu acho que vai dar a quantidade de barra tranquilamente. Ó. E esse prato também não vai transbordar, porque vai diminuir. E para a gente colocar nessas peças, vai ter que ser uma colher pequena para não transbordar também. Então, ó. Aqui estão todas as barrinhas de chocolate. E vamos derreter e eu já volto para mostrar para vocês. Olha aí, pessoal. Nosso chocolate já derreteu praticamente tudo. Vou só misturar, que ainda tem uns pedacinhos que estão meio... Mas aqui é o suficiente, né? Está na consistência perfeita. Está na consistência. Será que a gente coloca mais um pouco ou não? Está bom, né? Vamos lá. Agora preparar o Lego. Aqui eu vou primeiro fazer essa peça grande. Vamos ver se vai dar certo. E... Vai precisar de bastante chocolate, hein? Acho que a gente teria que ter pego uma colher maior. Qualquer coisa a gente tira o excesso depois. Tem que preencher certinho. Aqui, ó. Para ficar bem quadrado. Quer dizer, bem retangular. Eu sabia que essa parte ia ser mais difícil, hein? De colocar o chocolate por cima. Será que está bom? Está bom, né? Está bom, acho. Eu vou tentar fazer uma de cada, mas depois a gente vai preenchendo tudo, ok? Vou tentar fazer agora essa aqui, ó. Essa. Tem uma que é bem pequena, hein? Eita. Aquelas mini peças. Aqui. E aí? Tá bom? Mais um pouco para que a gente... Só a banana. É, faz isso. É, acho que não precisa não. Pronto. Agora esse quadradinho aqui. Esse quadradinho não precisa de muito. Só... Joga aí. E foi. Pronto. Vou jogar mais um pouquinho. Ixi, a colher tinha que ser, né, galera? Esse aqui é só um pouquinho. Só um pecinho. Aí. Qual que é? Nossa, tem esse aqui. Olha esse aqui. Tem mais... Ah, esse aqui eu ainda não fiz, ó. Essa fininha. Deixa eu pegar. Aqui. Espero que dê certo. Tem que ficar um Lego perfil. Esse aqui não ficou, não. Vou ter que tirar um pouquinho. Pessoal, eu vou preencher logo toda a forma aqui e já volto para manchar para vocês. Beleza, pessoal? A nossa forma de Lego está completa aqui, ó. Como vocês podem ver. Agora eu vou levar no congelador e daqui a pouco eu volto para a gente desenformar e ver o resultado final desses Legos de chocolate. Espero que dê certo. Legos congelados. Olha aqui, pessoal, como é que está. E vamos ver se deu certo, se vai desenformar perfeitamente. Vou começar pelos maiores, né? Porque eu acho que é mais fácil. Será que vai sair certinho o Lego? Eita! Agora é hora da verdade. Calma aí. Que está difícil. Esse aqui. Olha, esse aqui parece que vai sair certinho, galera. Vamos puxar aqui. Olha o primeiro Lego. Olha aí! Saiu perfeitamente. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar nesse pratinho para ficar mais fácil. Agora o segundo. Esse aqui é só puxar essa parte e... Tcharam! Segundo Lego. Também ok. Agora eu vou puxar esse aqui, ó. Esse pequenininho. Será que vai sair fácil? Agora eu já não sei. Esses maiores acho que saem com mais tranquilidade, né? Olha aí, ó. Os menorzinhos eu não sei. Se vão sair. Será que eu puxo assim e viro? A gente pode sair um ou a gente vai ver? Bora ver. E... Ah, acho que é mais fácil assim, ó. Puxo aqui, ó. Saiu mais um. E mais prático, hein? Bem mais prático. Esse daqui puxa assim. Uhul. Não, vou tirar esse... Saiu! Saiu? Ah, beleza. Mais um Lego aqui. Puxo aqui. Esse aqui também dá pra empurrar. Ó. Nossa, saiu... Tá saindo um monte, galera. Todos os Legos em perfeito estado, ó. Aqui só. Olha que legal. Puxo aqui. Puxo aqui. É porque, na verdade, esse chocolate tem o que é próprio pra fazer, né? O... Essas coisas. Esse daqui a gente fez com barra mesmo de mercado. Então... Aqui. Deixa eu puxar. Esse aqui que eu não consigo tirar ainda, ó. Esse menorzinho. Ah, saiu agora, ó. A pontinha do Lego. Vixe. Parece que já tá derretendo. Esse chocolate assim, ele... Ele parece que descongela em um segundo. Não sei porquê. Ó. Mas tá saindo tudinho. Todos aqui. Olha. Ficaram perfeitos. Puxo aqui. Vou tentar tirar todos, galera. Ó. Mais. Nossa, deu muito, hein? Muito Lego. E... Deixa aqui. Aqui também. Só apertando assim que sai certinho. Olha o tanto que Deus já lutou até o prato aqui de tanto Lego de chocolate. Aqui, ó. Ainda tem só esses outros. Puxo aqui. Aperta. Pessoal, vou tirar todos aqui e já volto pra puxar pra vocês. Agora estamos aqui com um prato de Lego de chocolate. Vamos experimentar pra ver se tá aprovado, hein? Qual que tu vai querer? Quero essa peça grande. Essa aqui? Deixa eu ver se eu consigo pegar, galera. Pega. E agora eu vou pegar essa mais ou menos aqui, ó. Essa aqui é clássica. Vamos ver? Ainda bem que não foi com aquele chocolate fracionado, né? Esse aqui é muito bom. E esse daqui deixa um gosto muito bom, galera. E foi aprovado as nossas peças de Lego de chocolate. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso! Ah, peraí. Antes de terminar, eu podia fazer... Como é que monta um Lego de chocolate? Se eu quisesse montar assim, ó. É porque ele não tem a parte de baixo, né? Tipo, a parte de baixo é reta. Tem que ter uma forma em cima e uma embaixo, né? Era. Mas... Bom... É... É isso aí. Tchau!